Projeto para um romance divuto Você se importaria de ler algo sórdido? Não, não é bem algo sórdido, pelo contrário. É uma página importante que testemunha a obsessão de registrar todos os pormenores de uma mente e todos enrolar da história do pensamento. Eu me curvo e me escondo ante o que escrevi ao me entregar totalmente a esta obsessão. E sinto, inclusive, o infeliz medo da tua leitura. Mas fico subitamente feliz porque percebo que deste medo posso fazer outros textos que tematizem o medo e depois falem do texto que escrevi para placar o medo e dos outros textos que escrevi para placar os primeiros textos. André Cristina Sérgio. Oi pessoal do Cabelo Literário, é tudo bem? Eu estava fazendo um vídeo sobre sensibilidade para o Mimimi, que é o meu canal pessoal, aliás, se vocês não conhecem, entrem lá, youtube.com.br, bem facinho assim, tipo assim. E aí eu me dei conta que o que é a literatura e o que é principalmente a poesia, se não pessoas sensíveis que resolvem transformar em palavras o que elas estão sentindo. Sensível demais, eu sou um homem que chora. E aí eu pensei, eu sentei, eu falei, pô, vou pensar aqui nos personagens para citar, que são muito sensíveis e que eu sempre lembro. E aí eu fui ler, fui ver na minha estante e falei, ah, tem esse, tem esse, tem esse, tem esse, tem esse. Ah, tem esse. Ah, tem também esse. Ah, tem também esse. Todos! A maioria dos personagens que eu gosto muito e que estão, por consequência, na minha estante, são extremamente sensíveis. Posso citar aqui três, inclusive vou citar um, que eu nem curto tanto, que é o Carta de Amor aos Mortos. Eu não curti tanto esse livro, mas a personagem, ela é muito sensível. Tanto é que, enfim, ela manda cartas para os mortos, para pessoas que já morreram, contando da vida dela, né? E aí a gente tem Interlude, que é um dos meus livros preferidos, que eu já fiz hoje para vocês, vou deixar aqui no card, o link na descrição, que o que seria do Lázaro e principalmente do Denis, que é um cara que sofre até uma lobotomia, se não a sensibilidade. Tudo! Todos eles são sensíveis. O terceiro, todos do Milan Condeira. Sem exceção. E aí eu parei no livro da Pagu, e eu lembrei que a Pagu é uma das escritoras e artistas, enfim, mais sensíveis que eu já li o trabalho, já conheci a história em toda a minha vida. Tanto é que a sensibilidade dela era tamanha, que uma vez que ela entrou lá, né, para a militância, para o governo, né, para o comunismo, quando ela sentiu que, enfim, as pessoas não respeitavam tanto na época do Prestes, o que ela estava defendendo, é toda uma história, tá, gente? Não vou ficar contando os pormenores aqui. Ela entrou em depressão profunda. E essa mulher foi presa 32 vezes, sabe, por defender o que ela acreditava que era verdade. E aí você vê as cartas dela, nossa senhora, parecida de São Jerônimo. É uma carta mais sensível que a outra, observando as coisas. E aí na autobiografia dela, que é a única autobiografia que ela tem, que é, na verdade, uma carta que ela produziu enquanto estava presa, e, enfim, ela não estava vendo o Rudá, que era o primeiro filho dela, e é uma carta que ela envia para o Geraldo Ferraz, que é o segundo marido. É de uma sensibilidade a tamanha que envolve e que você fica assim, meu Deus, você se sente na pele dela, e você sente a sensibilidade, você sente a dor, o fato dela não poder ver o filho, enfim, as coisas que ela conta do Osas de Andrade, que foi o primeiro marido e pai do primeiro filho. É um monte de história ali que você vai acompanhando e você vai acompanhando, você vai sendo sensível junto, sabe? E é incrível. E aí com esse link da Pagu, eu lembrei de toda a poesia que ela fazia e também dos outros poetas. E eu descobri, assim, que é por isso que eu gosto tanto de poesia, porque, para mim, uma literatura cheia de poesia é cheia de sensibilidade. É por isso que eu gosto tanto do jornalismo literário, que é um jornalismo cheio de sensibilidade, sabe? Cheio de poesia. E é por isso que eu comecei esse vídeo citando Ana Cristina César, puxando aqui, babau, para minha família, mas, enfim... E também aproveitando e pegando uma notícia da atualidade, lembrando os velhos tempos, uma vez que flip do ano que vem vai homenagear a Ana. Vai ser incrível, vai ser maravilhoso. Mas, anyway, não tem um poema que você for ler, sabe? Que você não vai encontrar a sensibilidade do poeta, que você vai encontrar a sensibilidade da pessoa que está escrevendo. E se você não entende a poesia, é porque a sua sensibilidade não deu médio com a sensibilidade de quem escreveu. E aí eu lembrei imediatamente também da Clarice do Spector, que era uma escritora mega sensível e que sentia na pele, mas de tal maneira, que ela era, às vezes, um pouco tristonha. Tamanha da sensibilidade dela com o mundo. Tem uma entrevista maravilhosa dela para a TV Cultura, que eu vou deixar o link aqui embaixo, que graças a Deus tem ela inteira no YouTube, porque eu não sei o que seria da minha vida se eu não pudesse ver essa entrevista. e ela mostra um pouquinho da sensibilidade dela, sabe, como escritora, como pessoa, e, enfim, e dá para ver, sabe, que espelha na literatura que ela criou e que a gente gosta tanto, uma vez que a Clarice do Spector é mega conhecida aqui no Brasil, todo mundo costuma gostar muito da literatura que ela faz. Então, vamos só, esse vídeo inteiro, é linkando com a literatura, mas também para falar da sensibilidade. E para a gente tentar entender que uma literatura, que por isso que às vezes não existe uma literatura ruim ou uma poesia ruim ou um poema ruim, enfim, whatever, mas sim é que a nossa sensibilidade não correspondeu e não se encaixou na sensibilidade de quem escreveu. Tá bom? Comentem aí embaixo se vocês também lembram de algum personagem muito sensível, se vocês concordam com essa minha opinião de que literatura, poesia, que quem escreve tem que ter uma alma sensível para conseguir transformar isso em palavra. Tá bom? Um beijo e até, sei lá, uns 15 dias. Tchau! Aliás, antes que eu esqueça, o Guto, que está aqui presente no estabelecimento, leu um trecho sensacional. Leia, Guto, esse trecho, já que você não quer aparecer no vídeo. Minha defesa não quer aparecer porque eu estou horrível. Enquanto vocês vão ouvir a frase do Guto, eu vou deixar Clarice falando por cima, sabe assim, ilustrando isso. no momento em que eu realmente entender meu inimigo, entendê-lo bem o suficiente para derrotá-lo, então, neste momento, eu também o amo. Muito obrigado, senhoras e senhores. E se você gostou desse vídeo, clique em gostei. Se você gostou do Guto recitando com a Clarice no espectro, com essa cara de preocupação e de sensibilidade, clique em gostei também. Guto gostoso! Yeah! Comenta aí embaixo o que vocês acham, se inscreva no canal, vão lá me conhecer, na mimimi, pelo amor de Deus, nunca pedi nada para vocês, mentira, eu só peço coisas. Melhor canal! Yeah! Eu pago depois de você, Obrigada, foi ótimo. Até um dia, quem sabe? Tchau!